Se liga aí pessoal, chegando um aviãozinho aí, não é um dos maiores, mas dá para ter uma noção de como é aqui onde a gente está tomando uma cerveja, do lado do aeroporto, pousando um ali. Então, vamos lá. E só, daqui a pouco nós vamos num lugar melhor, o barato vai ficar louco mesmo, valeu?